Facas, relógios, cinzeiros, luminárias, mesas, bancos e biombos. Tudo feito de madeira nobre, maciça e de reflorestamento. A gente tem madeira que a gente recebe do Brasil inteiro aqui. A gente trabalha com mais de 100 espécies vegetais e alguns produtos trabalham com 21, até 21 espécies. E a gente trabalha essas madeiras, as cores delas. As cores dão a característica da peça. Tudo aqui é feito com muito cuidado e para chegar o mais perto possível da perfeição. Gregory explica que essa preocupação vem da cultura da família dele. Eu venho da união de duas culturas, de russo e árabe. E assim, a russa, por exemplo, meus avós eram camponeses e até a botina deles, eles faziam. Eles iam lá, matavam a vaca, faziam a parte de cima, a parte de baixo e as taxinhas de madeira. Aí eles também trabalhavam com abelha. As caixas de abelha eram feitas de madeira. Isso é uma questão que a gente vai aprimorando e joga isso para a produção que a gente gosta, né? Que é o design implícito. O melhor de tudo isso é que, além de ser um artista de mão cheia, o Gregory estava me explicando que aqui também funciona um centro de pesquisa, onde ele repassa os conhecimentos que ele tem para estudantes. E tudo é produzido aqui, logo ali embaixo, na área de produção. A gente tem um braço na indústria, a gente tem o nosso braço dentro da oficina, que já é mais no panorama de ateliê, né? E a gente tem o nosso braço também, que é o braço que é a rua mesmo, que é a gente trazer isso, tudo que a gente gera aqui, não só como estudo, entendeu? Mas também como produto também, para o trabalho de mercado e para o trabalho dentro da academia. Que a gente acredita que a ligação é mútua, né? Da academia com o mercado e com o trabalho que a gente faz aqui dentro da indústria. E são das mãos do Francisco que sai a maioria das peças produzidas aqui. Para mim é muito gratificante, porque a gente sabe que não está prejudicando, né? Não está prejudicando e reaproveitando a madeira, na verdade. E, assim, a gente está trabalhando em uma área que a gente gosta, né? Isso já é muito gratificante também. Francisco diz ainda que trabalhar com madeira de reflorestamento e reaproveitável valoriza ainda mais o trabalho dele. É uma emoção muito grande, muito grande mesmo, porque a gente vê que o trabalho da gente é valorizado e, tipo assim, é muito bom. É uma emoção que, não explicava, para quem gosta de mexer, para quem está na área, é muito bom. O Natan começou há pouco tempo na área e diz que o melhor da profissão é ver os móveis que ele faz decorando a casa do cliente. Chegando em uma casa e ver o projeto ali que você fez, muito gratificante, né? Do seu trabalho. No ateliê do Gregory são utilizados vários tipos de madeiras. Muitas são descartadas por serrarias e também em obras. Mas no ateliê ganham formas das mais diversas. Um trabalho de muita dedicação e paciência. Algumas peças demoram meses para ficarem prontas. E justamente por se tratar de um trabalho artesanal, essas peças são únicas. Raiza também é design. Ela fez essa luminária com restos de outra luminária. A gente gosta de reaproveitar. Aqui é realmente para reaproveitar. Então, vamos ver o que dá para criar com isso, né? E aí já tinham essas formas. Eu vi que é uma madeira nobre, então, de reflorestamento. Então, para reaproveitar é muito bom. É sempre bom, né? Não desperdiçar. E aí, com isso, saiu essa luminária. Chamada luminária genal. Agora, me explica uma coisa. Como é que fica para você a sensação de saber que você está fazendo um trabalho de uma madeira que é uma madeira legal, é uma madeira que você não tem nenhuma história ruim dela. Ao contrário. Para um designer, isso é ótimo. Na verdade, eu acho que tem que ser algo que tem que se estender até para toda a sociedade, né? Sempre buscar matérias, coisas assim, né? Para você consumir, que seja de uma procedência correta. Então, poder trabalhar com isso, uma madeira, que é muito difícil hoje ter no mercado madeira nobre mesmo, né? Hoje a gente trabalha mais com MDF e tudo mais. Mas ainda você ter contato com uma madeira que ainda é de reflorestamento, tem toda uma origem totalmente legal e tudo mais, é ótimo, assim, é uma realização, né? É muito bacana.